Como definir a biela para o meu motor? Bom, para você definir a biela que você vai usar no seu motor preparado, ela vai ser determinada primeiro pelo pistão que você vai estar utilizando, pelo pino do pistão, seja um pistão pino 14, pino 13, pino 15, pino 16 ou 17. Logo, você vai precisar de uma biela com essa medida de pino superior da mesma medida do seu pistão, para você não ter que utilizar nenhum tipo de bucha aqui no pistão para estar utilizando essa biela. Segundo ponto é que o pino aqui embaixo, se você não for fazer nenhum tipo de adaptação, ele tem que ser o mesmo pino do vira-brequim que você utiliza. E outro detalhe vai ser a questão da qualidade da biela. Cada biela vai ter uma determinada aplicação. Se o seu motor preparado vai ser utilizado em esforço máximo, onde você vai estar utilizando metanol, nitrometano ou qualquer outro tipo de sobrealimentação, é legal você utilizar uma biela forjada, onde ela vai resistir muito mais a pressão que vai ser gerada por uma sobrealimentação que você faz no seu motor. Outro detalhe na escolha da biela é a questão do comprimento de centro a centro da biela, porque isso vai influenciar diretamente no RL do motor. Então dependendo da preparação que você faça, onde você altera o curso do vira-brequim, você vai precisar de uma biela maior caso você queira ter um RL original ou um RL abaixo do original. Se você quer ter um RL mais alto, com a biela original você já vai ter um RL mais alto nesse motor quando você aumenta o curso do vira-brequim. Então, além desses pontos que eu mencionei, o RL também, ou seja, o comprimento da biela de centro a centro aqui, vai influenciar na escolha, principalmente, do seu motor preparado, do desenvolvimento total que você está fazendo. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos.